Um dos minérios mais raros do Minecraft é o diamante. Bom, pra você conseguir encontrar ele, você precisa descer nada mais nada menos do que 100 blocos de profundidade abaixo do nível do mar. E é exatamente com ele que você consegue fazer um dos melhores sets do jogo. Mas existe um set melhor do que o diamante, que é o set de netherita. E assim como o próprio nome diz, pra você encontrar esse minério, você precisa entrar, literalmente, dentro do nether. E se já é raro encontrar o minério de diamante, imagine encontrar o netherita que está escondido nas profundezas do nether. E quando você encontra, você só encontra apenas um bloco do minério, de netherita. Mas não se preocupa, porque hoje eu vou te ensinar como conseguir pegar o minério de netherita muito fácil no Minecraft, utilizando as minhas técnicas e dicas. E pode acreditar, com essa técnica você vai conseguir pegar, literalmente, um pack de detritos ancestrais em menos de uma hora. Pra essa façanha, eu vou precisar pegar bastante lã da nossa farm de lã, com um pouco de madeira. Eu fiz algumas caixas de choker, porque eu vou usar elas pra guardar todos os itens que a gente vai utilizar. Agora eu aproveitei e fiz bastante cama. Tá, eu sei que é muita cama, mas não se preocupa que você vai entender já já o porquê que a gente vai utilizar essa cama, galera. Tá, nosso próximo passo aqui, então, é literalmente pegar e encher todas as nossas choker box de cama. Pelo menos o máximo que a gente conseguir, né? Tá, acabei de lotar aqui, então, uma choker box. Lotei mais um pouco e se precisar, eu vou levar um pouco de lã e madeira pra fazer mais. Além da cama, fizemos também bastante TNT. E, bom, saindo do Overworld, chegou a hora de a gente entrar no Nether pra começar a nossa mineração de netherita. Mas antes de começar a minerar esse bloco mais raro do Minecraft, é importante que você saiba qual é o lugar mais fácil de encontrá-lo. Sim, não é em qualquer lugar que você pode encontrar netherita com facilidade. Então, é exatamente por isso que eu vou te ensinar hoje qual o melhor local. No Nether, temos o bioma de Crimson Forest. Temos o bioma de Warped Forest. Temos o bioma das almas. E temos o bioma de Basalto. E o melhor local pra se encontrar netherita é em bioma nenhum. Exatamente isso que você acabou de escutar. O melhor bioma pra encontrar netherita é no Nether Wages. Que é o bioma do Nether que não tem nenhum bioma específico. Isso porque, nesse tipo de bioma, a quantidade de netherita spawnada é maior devido a ter poucos blocos influenciando o seu spawn. Isso certificado e testado. E não tô falando isso da minha boca, não, tá? Há diversos gringos e modders testaram programas pra calcular a quantidade de netherita que eles encontraram no solo do Nether. E nesse bioma teve a maior quantidade. Tá, mas além do bioma, também temos a altura exata. Bom, teoricamente falando, você pode encontrar netherita em qualquer altura do Nether. Correto? Correto. Contudo, no entanto, quanto mais fundo você cavar, maior será a probabilidade de encontrar a própria netherita. Sim, é mais fácil você encontrar ela no subterrâneo do Nether do que na superfície. E, aliás, ele é um bloco que não fica exposto, tá? É isso aí, você pode esquecer. Você nunca vai encontrar netherita exposta como esse minério de quartzo. Ele sempre fica escondido entre os blocos do Nether. Bem escondidinho. Agora, qual que é a melhor altura ou melhor nível de camada pra encontrar esse minério? Estudos e modders pesquisaram e realizaram diversos testes. E eles chegaram à conclusão de que a melhor altura pra conseguir pegar a netherita no Minecraft é a camada número 15. Entre a camada 13 e a camada 17, galera. Então, seguindo os pesquisadores, iremos começar agora a cavar literalmente pra baixo até chegar nessas respectivas camadas. Tomando muito cuidado, é claro, pra não encontrar nenhuma lá. Certo, chegamos aqui então na camada 15. Bom, agora eu vou começar cavando um túnel reto pra uma região que provavelmente não encontra esse bloco preto aqui de basal. Tá, netherite não spawna perto de outros blocos. Então, se tem basalto, cascalho, outro minério, você não vai encontrar ela. Então, foge desses blocos. Procura só netherite. Tá, mas é claro que você não vai passar horas e horas minerando em linha reta. Por quê? Porque em uma chunk só pode existir até 3 ancientes debris. Que é o recurso pra conseguir criar a netherita. E eles não vão spawnar um junto do outro. Você vai encontrar esses minérios de forma completamente aleatória e longe uma da outra. Ou seja, a melhor forma que você tem de encontrar netherita é utilizar a TNT. Essa bomba aqui. Tá, mas se eu explodir uma TNT, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai abrir um buraco no nether. Mas não é um buraco muito grande a ponto de fazer diferença pra encontrar esse minério. Olha só o tanto que esse buraquinho é pequenininho. Na prática, eu perderia muito tempo pra conseguir encontrar esse minério de netherita. Porque eu deveria quebrar muitas e muitas TNT pra conseguir abrir um certo espaço específico. Agora, você sabia que existe algo mais forte que a TNT? Sim, galera. É a nossa cama. Tá, eu vou realizar aqui um teste bem rápido comparativo. Pra vocês conseguirem ver o tanto que a cama gera mais explosão do que a TNT. Vou colocar uma TNT aqui nesse canto e eu vou arriscar. E aqui do outro lado, eu vou literalmente colocar uma cama me protegendo desses blocos. Vou utilizar o escudo pra me defender e vou explodir aquela cama ali. Cliquei e explod... Caraca, logo de cara eu já encontrei a minha primeira, rapaz. Olha lá. Haha, que da hora. Tá, vocês conseguem ver aqui a diferença da explosão da TNT? Tá, isso aqui não conta porque é aquela explosão antiga. Mas olha a diferença da explosão da TNT perto da cama. Ela é literalmente duas a três vezes maior. Então, com certeza, utilizar camas fica muito mais fácil pra encontrar o nosso minério ancestral. Agora, uma coisa da hora é que esse minério, ele não pega fogo. Ou seja, ele pode cair aqui em cima do fogo ou da lava que ele nunca derrete. Então a gente não perde ele, mesmo que a cama gere fogo. E sabe por que que vale mais a pena utilizar a cama do que de TNT? Porque pra TNT você precisa ter areia e pólvora. Já a cama só precisa de lã e madeira. E eu tenho farm de lã, então consigo fazer cama infinita praticamente. Agora, além da cama, existe também uma outra técnica bem interessante. Que é utilizar pistões pra conseguir bugar e tentar encontrar nederita. Pra encontrar nederita, eu vou colocar um sapão aqui do lado. Vou entrar aqui debaixo e vou me agachar clicando no sapão. Aí eu fico meio que agachadinho, como vocês estão vendo aqui. Agora eu vou quebrar um buraco na parede. Vou colocar um pistão com uma laje debaixo do pistão e uma laje em cima de mim. Vou colocar uma alavanca do lado do pistão e eu vou ativar aquela alavanca. Fazendo isso, eu consigo literalmente bugar o jogo e enxergar através do chão. Ó, liguei aqui o pistão. E como vocês conseguem ver, eu consigo enxergar agora, ó, debaixo do chão. Então, se eu ver alguma nederita, eu posso minerar caso ela esteja debaixo da lava. Mas ainda assim, não compensa utilizar essa técnica. Porque dá muito trabalho e ela é pouco eficaz. Se eu quisesse, eu até poderia fazer um mega caminho de TNT pra explodir uma área muito grande de maneira muito rápida também. E bom, é até vantajoso fazer esse tipo de explosão em sequência. Porém, você gasta muito recurso e ainda assim compensa mais utilizar a cama. Tá, eu gastei um monte de bomba e um monte de TNT pra explodir um raio bem pequenininho. E eu encontrei um pouquinho de nederita. Provavelmente, pra explodir todo esse espaço aqui, eu teria gasto só 3 camas e não 10, 15 TNT. Mas enfim, pelo menos eu encontrei um pouco de nederita, bora pegar. Tá, gastei aqui minhas últimas TNTs e eu já encontrei mais um pouco. Olha só de nederita aqui também, ó. Da hora, da hora. Tá, já se passou 5 minutos e eu tô com 5 detritos aqui, ó. Ó, até que tá compensando a nossa mineração, hein. Tá, mas bora deixar de conversa afiada e vamos utilizar a melhor técnica de todas. Que é explodir o máximo de camas possível pra minerar o máximo de nederita possível aqui no jogo. 2, 3 e bora lá! Caraca, véi! Eita! Logo na minha segunda explosão, já encontrei mais Ancien Debris. Olha, 2 minérios de detrito ancestral. Bora pegar. Aê! Bora continuar então, que a nossa brincadeira tá só começando, hein. Opa, mineirei. Já achei mais aqui, ó. Não foi nem esperado isso aqui, não. Ah, eu já quase ia me esquecendo, pessoal. Apertando F3G, você consegue ver os limites das chunks no Minecraft. E é importante frisar que isso é muito importante na hora de você começar a procurar a nederita. Isso porque se você encontrar uma nederita em uma chunk, supondo que eu acabei de encontrar essa daqui, é 90% ou até mais, 95% de certeza que você não vai encontrar mais outra nederita nessa chunk. Aliás, você até vai, mas em uma altura completamente diferente. Por exemplo, lá no teto do neder. É muito raro nessa mesma chunk você acabar encontrando outra nederita, mesmo que mais afastada. Então, caso você minere um detrito ancestral em uma chunk, pode partir pra outra, que provavelmente nessa daqui já não tem mais. E outra dica extremamente importante que vale a pena você ter, é que provavelmente é mais fácil encontrar nederita ou ancient debris nas bordas das chunks. Ó, acabei de encontrar mais outro aqui, galera. Bom, continuando a explicação, é mais fácil você encontrar ancient debris nas bordas das chunks. Então, sempre procure explodir nessas linhas das chunks. Vai por mim, viu? Isso aqui são anos de testes pra conseguir chegar nessa técnica. Uou, encontramos aqui, ó, mais detrito ancestral. E olha que da hora, ele tá na bordinha da chunk. Não que ele tenha que estar sempre na borda, mas ele pode estar normalmente afastado um ou dois blocos da borda, galera. Olha, tem mais um detrito aqui também, ó. Ah, vamos explodir aqui então mais uma cama. Um, dois, três e vai! Será que encontramos mais alguma coisa? Não. Não. Enfim, depois de passar muitas horas explodindo todas as camas, eu finalmente consegui coletar, pessoal. Dá uma olhadinha aqui na minha mão. O nosso um pack de ancient debris foi coletado. Enfim, de volta aqui no Overworld. É aqui que a nossa brincadeira vai começar. Isso porque agora, coletando todos esses ancient debris, o que eu vou fazer agora vai ser vir aqui nessa fornalha automática. E literalmente, colocar o nosso pack de detritos pra cozinhar. Em sequência, eu vou aproveitar aí pra fazer bastante barra de ouro, que a gente vai precisar de muitas delas. Vou fazer aqui agora também uma bancada de ferrareria. E é claro que ela vai ficar aqui na casa do ferreiro. Bom, temos agora em nossas mãos um pack de fragmentos de nederita. E se a gente pegar e juntar aqui com quatro barras de ouro, a gente consegue literalmente a melhor barra de todas. A barra de nederita. E nesse caso, eu deu pra fazer nove, porque acabou o nosso ouro. Mas não tem problema. Olha, sobrou bastante fragmento ainda, ó. Isso porque agora, eu vou literalmente pegar as minhas armaduras, por exemplo, o meu capacete. E agora é muito simples, eu vou literalmente colocar as minhas barras na bancada. E vou começar a fazer upgrades em todas as minhas armaduras. Em poucos minutinhos, conseguimos sair do diamante. Vamos também fazer upgrades para as nossas ferramentas. E dentro de poucos minutos, o nosso set de nederita completo. Incluindo todas as ferramentas do jogo. Mano, dá uma olhada nisso aqui, véi. E esse é o método mais fácil de conseguir nederita no Minecraft.